Eu sou fuckera, maina. É o quê? E eu amo requebrar até o chão. Vai com o bubu, tã-tã. Mexe com o bubu, tã-tã. Esse bubu que vão moldar na família. Esse bubu que vai suba, lá tá? Quando ela mexe, cabunda no chão. Criu, 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 criu. Eu creio, creio, ele é a deus dentro. Criu, criu, criu. Vai e malandra. A minha filha é evangélica. Eu sou fuckera sim. Tu és fuckera não. E assim tem que der em menos.